Após as montarias, vamos ver aí o chãozaço com Felipe e Valcão. Márvulas de um filho. 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 Pelo fato de você estar aqui hoje A honra da sua família Nesse show de espetáculo Que acompanha a escola de ano que me falou pra você Por isso eu gostaria de pedir Uma salva de palmas Bem forte pra Deus, pra vossa senhora Porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo Palmas pra Deus Tenha crédito em Deus Faz barulho, viva o homem Palmas pra Jesus E nesta noite especial Já gostaria de convidar esse menino Luiz Soberto O novo todo, o olho vivo do Paraná Do olho aberto do Paraná Chega pra cá Luiz Soberto Nosso plano e companheiro Oi meu companheiro Só lembrando a vocês Que hoje o rodeio tem que ser meio acelerado Hoje vai ser meio corrido Porque pra chuva não pode atrapalhar Tem show, o pessoal do show tem que cumprir o horário E é por isso que a gente vai na partilizada hoje, tá certo? Meu amigo representando aqui o blog do Rio Atena Boa noite a você companheiro Boa noite Marcos Brasil Filho TDA das travações dos rodeios em todo o Brasil Alô, verdade Boa noite A partir de agora Vamos fazer uma grande festa A partir de agora É pra valer minha gente E vamos chamar Pra gente começar a parte solene Nesta festa Nesta noite maravilhosa Nós vamos chamar Com a permissão do Marcos Brasil Filho Vamos chamar caniosamente Para esta lenda A nossa prefeita Prefeita anfitriã Lenita Mieta Com o seu vice Fernandes Passari Recebendo com carinho A nossa prefeita Lenita E o nosso vice Fernandes Passari Peço pro pessoal acender as luminárias Aqui por favor Pessoal da organização Enquanto nós chamamos O vereador Representando O município de Vio Bonito do Iguaçu Presidente da Câmara de Vereadores Mildinho da Silva Vem pra cá Mildinho Chamamos também Representando o município de Laranjeiras do Sul A chefe do poder legislativo municipal A presidente da Câmara Ivone Ivone Portela Recebendo o carinho desse músico maravilhoso Que mata esta lenda Nesta noite aqui em Viromonte Vamos chamar também O responsável Pela estrutura metálica Ele que é da companhia Ele que é da companhia fora de ouro de rolê Ele vem Ele é o responsável por esta festa Na parte estrutural Vamos chamar com muito carinho Vamos chamar com muito carinho Parabéns Parabéns Flávio Parabéns Eles que são da assessoria jurídica do blog Olho Aberto Paraná Nesta noite senhoras e senhores Estamos comemorando o quinto aniversário do blog Olho Aberto Paraná E os 23 anos do município do Bivone Completados e comemorados ontem Uma grande festa Muito obrigado você minha senhora Você meu senhor Você que veio ontem E que fez uma grande festa Vamos chamar para este momento Ele que é o diretor Do blog Olho Aberto Paraná Top 1 do Brasil Muito orgulho O blog Top 1 do Brasil é de Laranjeiras do Sul E o seu representante O seu diretor é César Minotto Muito obrigado pela presença Parabéns pelo trabalho César Minotto Que representa o jornalismo Cheio de energia Ele garra Jornalismo aquerrido Do blog Olho Aberto Paraná Eu vou chamar agora aqui O promotor de eventos Do Porto de Areia Estrela Doutor Rodolfo E a esposa Ana Paula Seja bem-vindo Para esta arena calorosa Nesta noite Em que o bicho vai pegar no bilote E daqui a pouco tem esta fera Marcos Brasil Filho Vamos ter muita adrenalina Nesta noite Senhoras e senhores Eu convido a todos Carijó Vamos fazer assim Vamos ficar de frente para lá Acho que o pessoal está Mais de frente para cá Então eu peço para que As autoridades fiquem Daqui para lá Para a gente ter uma comunicação Visual melhor Minotto Vem para cá É para cá Miltinho Prefeita Avenida Nesta noite A festa Começa agora Até ontem Hora para acabar Vamos ter Rodeio com a companhia Fora de ouro Depois O Super Show Esquenta Com Marcos e Cláudio Depois tem Felipe Falcão Quem está afim de se divertir E aí paparulho Cheia de autoridades E aí paparulho E aí paparulho E aí paparulho O blog Olho aberto Paraná Que hoje completa Cinco anos Comemorando aqui no município Da prefeita Avenida Olho aberto Fez uma boa escolha Da prefeita Vamos ouvir então A saudação Da nossa Presidente da Câmara De Vereadores De Laranjeiras do Sul Convidamos Para vir aqui à frente A vereadora Ivone Portela Boa noite Dois Roberto Uma saudação especial A querida prefeita Lenita Deste município Tão querido Virgonde E eu cumprimentá-la Eu estendo meus cumprimentos A todas as pessoas Que ocupam Este espaço De onda Boa noite especial A todos os Virgondenses E a todas as pessoas Que estão visitando Este município Prefeita Parabéns Pelo trabalho Pelo carinho E pelo respeito Que a senhora Tem demonstrado A este município Tão querido Parabéns César Minuto Pelo teu quinto ano De aniversário Conduzindo o blog O blog mais acessado Do estado do Paraná Parabéns A todas as pessoas Que estão recebendo Essa festa Ministrada pela prefeita Lenita E que está repetindo Essa festa Já por muito tempo Prefeita 23 anos De virgonde Prefeita No segundo mandato Fazendo um trabalho Com muita garra Com muita coragem Mostrando a força Da mulher Na política Muito obrigada Pelo convite Prefeita E em nome do poder Legislativo De Laranjeiras do Sul A senhora O nosso querido César Minuto E a todos Virmondenses Recebo Um abraço Muito especial Muito obrigada Parabéns Virmonte Viva 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 o Virmonte Muito obrigado Vereadora Ivone Portela Representando O município De Laranjeiras do Sul Virmonte 23 anos Parabéns prefeita Olho aberto Paraná Cinco anos Você ainda chega lá Menor Faltam alguns Vamos agora Chamar aqui Ao meio Desta Digamos Fileira De autoridades A nossa prefeita Com a palavra Prefeita Lilita Boa noite a todos É uma honra Para Virmonte Te dar uma festa A altura da população De Virmonte Eu agradeço A todas as autoridades Preser Também ao povo Que veio Muito obrigado Por você ter vindo Nesta festa Para comemorar Os juntos 23 anos Do nosso querido Município De Virmonte Também ao povo Parabéns E muito obrigado Em nome do povo Por vocês Fazerem esta parceria Porque o povo Do município Do Virmonte Merece sim Uma grande festa Mas o meu agradecimento A todos Que vieram Virmonte Recebe a todos De braços De braços abertos Falei alto Para vocês ouvir Mas bem Vou falar pouco Para vocês me aplaudir Viva o Virmonte Viva Viva o povo Viva o povo de Virmonte Viva toda a região Da Cantu Preferida E agora Antes De chamar Um minuto Quero agradecer A extra A extra Produções e eventos E muita coragem O diretor O diretor do Olho Aberto Paraná César Mimoto Boa noite Boa noite Você tem uma equipe Da prefeitura Acima da média A gente anda A região toda Mas o funcionalismo De Virmonte Está de parabéns Arregaçaram as bancas E ajudaram Toda essa festa Graças ao pessoal Da prefeitura Muito obrigado Prefeito Quero agradecer O doutor André Doutor Luiz Que é a FDS Devogados associados Inclusive De toda a Associação jurídica Do blog Vice-prefeito Fernando Passarino Muito obrigado Presidente da Câmara De Rússia Muito obrigado Minha parente Mais próxima Vizinha de Muro Presidente da Câmara De Maranjeiras De Sul Ivone Portela Muito obrigado Por representar As autoridades De Larejeiras De Sul De Serena Muito obrigado Luiz Roberto Um fenômeno Um astro Tinha que estar presente Nessa festa Fábio Fagar Maravilha Com a companhia De Rodeio Quero tomar a liberdade De agradecer Assim que me formo Quero agradecer Em nome do Anacleto Toda essa rapaziada Que nos trouxe Para montar Essa estrutura Maravilhosa Os meninos São um show Para o trabalho Dá-lhe parabéns Com a companhia Partiu Brasil Vou deixar o show Por tua parte Daqui a pouco Pessoal Para não enrolar Muito lucros Limita aí Com todo o respeito Eu vestido de copo Para a bandeira De Maranjeiras do Sul Padrão né Tudo começou Em Maranjeiras do Sul Mas hoje Obrigado 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 Parabéns Mais uma vez Obrigado a todos Que vieram aqui A assessoria jurídica Do blog Olho Aberto Para Enfim Obrigado a todos Por terem vindo Quero agradecer aqui A imprensa Mais uma vez As emissões de rádio Luiz Roberto Melchara Muito obrigado Pela presença A todos Os profissionais Da imprensa De toda a região Muito obrigado Mais uma vez A grande ação Muito obrigado Pelo trabalho Parabéns Parabéns Mais uma vez Pelo trabalho E agora Senhoras e senhores É pra fazer A partir de agora O bicho Vai pegar Vem aí Marcos Brasil Viu Já tô aqui Graças a Deus Vamos lá Vamos na sequência Pela traja O nosso rodeio Que a pensada Tá doidinha Pra ver os poipolando Já convido A nossa comissão Organizadora Alô Daniela Alô Chegando pra cá Já convido Também No pé do leito O nosso grande Tropeiro Da Companhia JP Alô Baí Na Companhia JP No pé do leito Alô Vindararu O nosso Vemijuizão Na festa Chega pra cá Onde Dos locutores Da nossa festa Também Luizinho Boiadeiro Alô Luizinho Boiadeiro Nevi Paramar Pegando na pista Dos nossos parceiros De noção Olhe do Tóscar Sisque e Mancha Os nossos anjos Da arena Chegando na pista Os nossos Salamida Chegando aí galera E agora eu convido eles Nada mais Nada menos Os nossos astros Do roteiro brasileiro Chegando pra cá Os nossos competidores Do roteiro em todos Os maiores profissionais Do Brasil Aqui no Rio Não cedo O mundo Bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, todos vocês que comparecem, é noite de sábado. E nós já vamos dando início a mais um dia de espetáculo, vamos dando início a mais uma linda noite de festa para cada um de vocês, em que os nossos competidores prepararam um grande show de montaria hoje, tá certo? E nesse momento eu gostaria que você retirasse seu chapéu, porque é momento de agradecermos a Deus. É momento de agradecer por essa festa maravilhosa que o nosso Sr. Papai nos proporcionou. É momento de agradecer por essa comissão organizadora que já vem atento, preparando e organizando essa festa com muito carinho, com muita batalha, com muito suor, para poder trazer esse verdadeiro espetáculo a toda a população de Bermonde. Agradecer a presença de cada um de vocês. Você que veio, você que deixou a sua casa, saiu lá do seu lar quentinho e veio aqui nessa arena de rodeio para presidiar os nossos cabóis. Você também, que chega nesta noite de festa esperando esse espetáculo, essa moção de rodeio, grandes shows, você que chega com sua família, nosso Senhor, muito obrigado. Eu peço grandemente a Deus, nosso Pai Celestial, o Criador do Céu e da Terra, nosso Todo-Poderoso, para que abençoe sua família, para que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua casa, que Ele traga, que Ele leve muito amor, muita paz no seu coração, apenas coisas boas, apenas o verdadeiro sentimento do amor, o verdadeiro sentimento de união, que reine do coração do povo de Bermonde, que entre no seu coração nesse momento, Pai. E abençoa, Senhor, abençoa esse povo maravilhoso, abençoa essa terra abençoada do Paraná, abençoa essa cidade de Vivão, essa terra maravilhosa, essa terra querida, que ao lado de Deus, nosso Pai, ao lado de Nossa Senhora de Aparecida, e Senhor, uma homenagem aos avóis que deixam seus lares, mais ou menos, assim, madrugada. Mais uma vez, minhas sofas são dobradas e nas malas são colocadas. Lá vou eu em busca do que gosto, vou em busca do que creio, está na cara que eu sou um cabói de madeira. Muitos criticam o que eu faço, porém o meu braço é minha força, abrem-se as porteiras e deixo o destino fular. Eu quero ver a nota que a vida vai lhe dar. Sua vida é calói, sua vida são oito segundos, para descer em outro mundo que o apito vai tocar. Mas para nós, somos nós aqui o irmão de Jesus Cristo lá no céu. E para abençoar a carne de nós, eu trago a imagem de nossa Mãe Padroeira, dentro do meu coração e dentro do meu chaveiro. Uma salva de palmas bem forte, a nossa Mãe Padroeira, a nossa Senhora Jesus Cristo, e que abençoe a todos vocês! Fechei, madrugada! Uma salva de palmas bem forte, a Deus, a Nossa Senhora, que abençoe a terra, abençoe a todos vocês! Nem no céu, nem na terra, não há Deus maior em lugar nenhum, Virmonde, abençoe a Pai, derrama bênção sobre o povo de Virmonde do Paraná! Nem no céu, nem na terra, não há Deus maior em lugar nenhum, só aqui, acertando as luminárias, acertando as luminárias, mostrando a nossa comissão, se iluminar com a comissão, deixando a pista! Malaçu, muito obrigado a todas as nossas autoridades! É hora que o bicho vai pegar! Vamos esventar na cadeira aí! A CIDADE NIVIRMONY A CIDADE NIVIRMONY A CIDADE NIVIRMONY E também o quinto aniversário do Blog Era Aberto Aqui no Paraná E a pedido da comissão Pra gente cantar um parabéns Pro quinto aniversário do Blog Era Aberto Esse pessoal arrojado aí Sempre representando bem o Paraná do Brasil Esse blog é um dos mais acessados Tá certo? Então vamos cantar um parabéns Prepara aí, Maduro, um parabéns A comissão que pediu só vocês Quero ver só vocês cantando E descendo as luminárias Pra uma linda queima de fogos Pra gente comemorar O quinto aniversário do Blog Era Aberto No Paraná Quem tá feliz, cantos Parabéns assim, Virmonde Parabéns pra você É o que a gente tem que fazer Tá bem, não é fácil, não E o que é essa data querida Quantas felicidades Quantos anos de vida Uma salva de palmas O blog Era Aberto no Paraná É linda noite de festa É linda noite de salada Com o povo que comparece E uma linda queima de fogos Somos meus fogos de uma alma Daqui a pouquinho vai ter início O esporte mais pesado do mundo O nosso Rodeiro em 2 Liva a Perseguença A companhia fora de ouro Que prepara o reunião Os melhores profissionais do Brasil Pra trazer este show Este espetáculo de rodeio A todos vocês O que é essa coisa linda O que é essa coisa linda O nosso pai desde a sangue Nossa festa de Virmonde no Paraná Vai derramando bênção sobre nós Vai abençoando a cidade de Virmonde O prefeito de Lima Vai abençoando o povo Nesse momento São 23 São 23 anos São 5 anos Uma salva de palmas Quem carimbe com a vida Faz barulho O que é isso? Boa noite Eu quero dizer boa noite Eu vejo Nosso começarista que está por aí Obrigado.